Ai, mas que cena maravilhosa. Vitório, tem vergonha? Eu... Se ama a Dona Olivia, seja generoso. Desista dela. Desisti? Prefere ver a Dona Olivia sem dinheiro algum e sem os filhos? Não, não. Se precisar, eu falo pra Olivia que eu não gosto mais dela. Que eu não a amo mais. Vai ser difícil. Mas eu me afarço dela. Eu... Vamos, vamos, vamos lá. Vem. Eu quero ouvir a sua desculpa esfarrapada. Eu não tenho desculpa esfarrapada nenhuma, não, Olivia. Não? Não, não. Não, não tenho desculpa nenhuma. Eu, eu de fato, eu... Estou interessado por essa moça aqui. O quê? É, você briga demais. Entendeu? A Judite não, parece... É mais carinhosa. Ah! Carinhosa. Você vai me... Você vai me trocar por esse... Esse varapau, esse bambu. Bambu, não. Até que eu tenho as minhas qualidades. Você fica quieta, sua aventureira. Antes bambu do que uma gorda como você, não é, Olivia? Gorda? Você está me chamando de gorda. Magra que você não é. Eu vou te matar. Eu te mato! Ei, Olivia, calma, olhe aí. Epa, o que é isso? Calma, eu sou eu. Calma. Ele não se protege da primeira oportunidade para te arragar essa moça e você ainda vem de mim. Vai! Calma, calma, calma. Ai! Ei! Controle por isso! Ai, o que é isso? Vai quebrar o canto! Controle por isso! Olha só, isso aqui... Isso aqui é um sapato caro. Isso aqui é um dos meus melhores sapatos. E você? Você não merece nenhum salto de sapato nesse teu nariz. Vitório! Vamos embora, minha filha. Ô! Vitório! Você faça a gentileza. E nunca mais fala do meu. Salva fralho! Ah, está pronta, Cristina? Sim, mamãe. Então vamos. Vamos usar todas as armas para fazer esse rapaz contar onde está o Rafael. Vamos. A Dalílio e o Roberval não moram mais aqui. Estão morando num prédio. Um apartamento de luxo. Que desejo? Eu só queria saber se eles estavam em casa. Até mais ver. Quem era? Ah, o encardido. Tem gente que não tem onde que é imorto e anda com o reino na barriga. Passou a tarde toda fora, Roberval? Fui na barbearia cortar cabelos. Você não precisa mais disso. Eu corto por gosto, Lebre. Foi bom fazer um caminho de rato hoje. Você não tem juízo, Roberval? Mas tem um amor. Amor. Que bom.